Meu Deus, sai! Ai, eu prefiro pedir sal. Tá vendo, gente? Só se é pra você aproveitar no mínimo. O que foi? Sai! Agora são 10 horas e 3 da noite. No Brasil, agora são 11 horas. Ou seja, é noite nos dois lugares. O que eu falei pra esse dia mesmo? Não, é impressionante. O importante é que você precisa saber que agora são 10 horas da noite. E esse vídeo eu quero gravar a nossa rotina noturna. A minha rotina, a rotina da Laís, a rotina do João e da Ana, da minha mãe e do meu pai, de todo mundo que tá aqui. E é isso que eu vou fazer. Então o vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados todos os dias aí fazendo um milhão de coisas. Um certo déficit na cabeça de loucura. Você é louco. Ele é doido, doidão. Hoje vai ser aqui em casa e vai ser à noite. Então você tá assistindo esse vídeo e provavelmente tá de dia. Não importa. Não importa. Porque aqui é noite. Tic-tac. Tic-tac. Aqui a gente faz 10 horas da noite. Aqui anoitece muito mais tarde do que aí. Aqui anoitece 9 horas da noite. É bizarro, mas é sério. Acaba que a gente perde o horário. Por exemplo, agora são 10 horas e nem jantar eu jantei. A tendência é só melhorar, meus amigos. A gente tá dormindo muito tarde aqui. Acontece muita coisa. Por isso que eu vou filmar pra vocês, pra vocês terem uma noção do que que rola. Vai! Ah, eu tô cansando. Agora, por exemplo, a Laís tá aqui tomando banho, eu acho. Oi. Tá tomando banho ou está castigando a porcelana? Oi, eu tô bom. Demora? Tá louco e fica 40 minutos no banho. Agora eu não. Nossa, que raiva, mano. Agora já era. 10! Agora vamos ver o que o resto do pessoal tá fazendo. Não tem você. Pode entrar? Pode. Opa. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu decidi que eu vou filmar a nossa rotina noturna aqui. Ou seja, o da Ana provavelmente vai acabar daqui meia hora. Caraca, você dorme demais, velho. É impressionante, galera. A gente vai assistir um filme. Em 40 dias que a gente tá aqui, a gente assistiu provavelmente uns 10, 15 filmes. Ela dormiu em 14. Vocês começam a assistir filme 11 horas da noite, cara. Justamente porque a rotina aqui é diferente. É, o que é isso? Enfim, você já tá de pijama. Eu já coloquei um pijama de batata. Que é a tua cara, inclusive. É, a sua você não mostra, né? Tá mais redonda que é aquela batata lá. Tá mesmo, a minha tá parecendo uma bateta. Uma bateta. Uma batata. Uma batata suflê. E você, Joãozão, não fez nada por enquanto? Não tomou banho? Não. Ele deixa pra eu tomar banho, tipo, no final de tudo. É. E aí, gente, ele fica assistindo filme dentro do banho. Cara, só vem Naruto na minha cabeça. Porque se eu vou pegar pra assistir filme na cama, a certa pessoa acorda e reclama comigo. Reclama. Aí eu faço o quê? Eu assisto tudo lá. Jama tudo lá. Dona Joel está estirada com um alligator no sofá. Eu já tô só na preguiça. Meu Deus. E a gente não vai comer nada hoje? Então, não sei, filho. O que você vai fazer hoje ainda? Daqui a pouco eu vou dormir. Já? Perder forte com a graça do dedo. 10 horas, filho. É, mas a gente tá indo dormir tarde aqui. Meu pai já dormiu. O teu pai tá deitado lendo. Vamos ver. Amanhã é aniversário dele. Eu comprei um bolinho, comprei salgadinho. Tá tudo guardado. E aí nós vamos fazer de manhã. Daí tem que ver depois combinar com o seu horário. Tá, é isso. Agora vamos ver o que ele tá fazendo. E aí, Marcão? O que você tá fazendo? E o que você vai fazer hoje à noite ainda? Ah, que gentil. Obrigado. Boa noite. A galera tá animada hoje aqui. Tem uma coisa errada aqui, velho. Não sei o que aconteceu. Tomou banho, madame? Eu tava tomando banho pra ficar cheirosa. Ah, vamos ver se ficou cheirosa. Ai, já parece. Foi como você me deu, Beto. Vê mais aqui, ó. Tá vendo, gente? Só se é pra você aproveitar no vídeo. Sempre assim. Ó o peso, querendo fazer graça. Inclusive, agora que eu tomei banho, eu tô com muita fome, eu acho que a gente podia pedir um lanche. Muito bom. Tô aqui, mas eu tenho que saber qual, né? O quê? Hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer. Cara, eu acho que a gente poderia pedir hambúrguer. Agora, a dúvida que a gente tá é se a gente pede hambúrguer do McDonald's ou Shake Shack? Shake Shack. Porque no Brasil tem McDonald's. Esse vídeo provavelmente vai me deixar impossível de fechar qualquer publicidade por uns dois anos. Saiu da tumba? Eu saí. O farol saiu da tumba. Bom, vocês querem uma pizza ou vocês querem uma batata. Eu vou fazer. É disso que eu tô falando. Ah, e eu prefiro pedir sal. Essa água tem sal? Água de sal. Ah! Querem me matar, amigo. Tá, galera, vamos lá. E aí? Hambúrguer. Eu ainda quero comer hambúrguer. Ah, tá bom. Quero comer hambúrguer. Bem gostosa. Safada. Ok, decidido. Shake Shack, vai. Nós vamos comer. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha esta máscara que a gente comprou. Quase. Ó. Ai, gente, agora tem mais uma máscara pro pedazanagem de madrugada. É muito boa. Eu tenho a minha outra máscara aqui, que eu não mostrei em nenhum lugar. Então vai. Mas eu vou mostrar aqui no seu canal, porque é especial, e eu vou usar ela em público. Que coisa. Nossa! Nossa, véi! Vamos quando ele beija ele assim. Dá um beijinho. Meu Deus! Que loucura. Ah, credo. Colocar o João e o Pedro um lado ou de velho. Não, tá esse velho. Não, mas o melhor de tudo é isso aqui, ó. Pera aí. Meu Deus. Nossa, é muito real. Ela vai até o pescoço. Caraca. Dá um beijo, dá um beijo, né, velho? É, é... Ai! Meu Deus! Meu Deus! Sai fora, cara! O que esse canal se tornou? Cara, não sei. A gente fez tudo, menos pediu lanche. Que loucura isso aqui! Nesse grupo de amigos é uma coisa que eu vou falar, porque assim, tanta coisa que eu vou fazer nos Estados Unidos, os caras ficam comprando máscara. Da hora, velho. Essa máscara ficou da hora. Agora nós acabamos de pedir o nosso jantar. Está aqui. Temos aqui vários cheeseburgers. São 10h40 da noite. Cara, a gente janta muito tarde. E vai chegar 11h30. Que delícia! As cílias de... Aí vocês devem estar falando, tá? Mas é hoje uma exceção. Não, mano. Todo dia é isso. ADR, vaqueijo, Rob. O Pedro é o mundão. Enquanto o lanche não chega, nós estamos aqui assistindo um filme. Mano, engraçado pra caramba, pelo amor de Deus. Meu pai amado. 4.5. As meninas estão horrorizadas. Elas estão apavoradas, né? Eu já estou apavorada. É uma coisa que eu vou sentir saudade aqui em Orlando. A gente assistiu filme. A gente sempre assistia filme à noite, estava virando hábito já. É uma série, filme. É mesmo. A gente assistiu vários filmes e várias séries juntos aqui. Está dando desespero. Eu olho pra essas coisas e assim, eu fico com medo. Eu fico com um sentimento ruim dentro de mim. Ah, moleque. Que delícia, hein, velho? Gente, olha esse lanche. Meu Deus, olha. Laís já botou pra quebrar aqui, né? Nossa, senhora. Sempre. Eu preciso que filme isso. Olha isso. Isso também é uma rotina nossa aqui, tá? Comer hambúrguer. Nossa. Olha a cordão de baba. A gente comeu muito hambúrguer aqui. Mas esse hambúrguer é muito gostoso. Olha o que é isso. Safado demais. Nossa, que safado esse aí. Agora são meia-noite e meia. A gente já jantou, já assistiu o filme e cada um foi pro seu quarto. Porém, eu vou no quarto de cada um mostrar pra vocês se já estão dormindo ou o que estão fazendo. Mas antes, preciso. Fica pronto pra dormir. Estou aqui com a minha escova. Hello. É bom escovar os dentes antes de dormir. Não sei se vocês fazem isso, mas fica a dica. É bom. Caso contrário, você pode contrair uma cai e o seu dente ser arrancado. Esse é um assunto a se tratar. Escove bem a língua. Uma língua bem saudável é rosa. Agora já estou quase pronto pra dormir. Vamos ver o que o pessoal tá fazendo. Lá embaixo já dormiu todo mundo. Meu pai e minha mãe já dormiam. E agora cada um tem o seu quarto. E aí já dormiu. Hello. Oi. Estou assustada? Viu? Falei que dá medo. Ai, eu achei que já vinha aquela máscara. Mas você já tá dormindo? Já. Mal entrou no quarto, já tá dormindo? Eu que eu botei. Se bem que assim, no filme, ela já tava dormindo. Tá com sono? Tá com saudade? Eu tava. Hã? Eu tava. Esquisito. O que que tá acontecendo? Não sei. Vem pra gente, Fê. O que foi? Ai. Você é muito besta. Você é muito besta, gente. Vem cá, me dá um beijo. Beijo de vana aí. Beijo. Aí, gente. Essa é a rotina. Ela pega. O que eu fiz? Não fiz nada? Se aproveitando. Ai, que parece. Você nunca fez isso com uma amiga? Se aproveitando, né? E o João e a Ana? A Ana, no filme, tava dormindo também. Então ela foi dormir antes. O Joãozão ficou comigo até o final. Agora vamos ver o que que eles tão fazendo. que é isso, galera? É safadão? É. Ultimamente eu tô bem safadão. Ai, filha. Mas também a pessoa já entra no quarto. O que é isso, gente? Estou ouvindo na porta um papo E entro, estão aqui Você já estava dormindo, você estava fingindo no filme? Não, eu estava dormindo Só que seu irmão veio aqui O seu irmão, o que você tem agora? O amor da minha vida Nossa senhora, tomei um susto agora Eu que estou bem, né? Não, só abri porque ela estava destrancada Nossa, a porta não tem tranca? Sério? Tranca Então, esse foi um problema Eu sempre durmo sem roupa Por sorte, eu entrei e estava de boa, né? Quase que eu peguei algo indesejável aqui O que você estava querendo aprontar? Estou filmando a rotina noturna Eu vou, mas eu volto Se o João Vitor pegar e normalmente começar com as andanças dele de madrugada Eu vou filmar Inclusive, a hora que você sair do banho Eu vou filmar Gente Ai meu Deus, que riso! Boa noite Boa noite Cuidado, hein? Eu sou simplesmente insuportável Caraca, só eu que não durmo, mano É meia noite e meia já E eu não estou com sono Isso é desesperador Agora é oficial Todo mundo dormiu Tudo apagado aqui Ali embaixo, ó Mano, isso é um pouco gostador, né? Tudo apagado aqui embaixo Uma coisa que eu faço, gente Sempre Todos os dias É vir aqui E verificar Se está trancado E a mesma coisa eu faço No vidro Esse está trancado Eu tenho uma aflição, mano De vir aqui à noite Não gosto Eu espero que eu tenha conseguido mostrar pra vocês Mais ou menos como é A nossa rotina aqui à noite Obviamente faltou muita coisa Eu comecei a gravar esse vídeo tarde E agora todo mundo está dormindo E agora eu vou tentar dormir, tá? Porque amanhã a gente acorda cedo E minha mãe falou No aniversário do meu pai A gente vai acordar cedo Pra dar os parabéns pra ele Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Gostou? Lembra de deixar o like Deixa muito, muito, muito joinha Um salve aqui pro João Se você quiser aparecer aqui igual o João Mano, comenta demais Quanto mais você comentar Mais chances você tem de aparecer Igual o Joãozão aqui Fechou? Tamo junto Beijo pra vocês Valeu, falou aí Agora vem a parte que É a mais difícil Dormir Ai, ai Queria que fosse mais fácil